Chegou a hora de compartilhar com vocês quais são as minhas impressões aqui do primeiro dia da CS 2024 direto de Las Vegas. Primeira vez que eu participo do evento, a expectativa era super alta e ela foi superada já em grande medida, tá? O evento é assustador. Eu sempre fui apaixonado por eletrônicos, por gadgets, por novidade, por saber como é que as coisas funcionam. Então, basicamente, é um parque de diversões. Essa é a minha conclusão até o momento. Vendo todas as marcas fazendo seus lançamentos. Então, tem muita notícia, até postei ali nos stories alguma coisa sobre os anúncios, né? Mas é radicalmente diferente você ver de perto, né? Então, por exemplo, teve uma notícia aí que chamou bastante atenção nos últimos dias. Por exemplo, a Samsung fazendo o lançamento de uma TV transparente, né? E aí, quando você vê ao vivo, a impressão é totalmente diferente. A LG também tá fazendo um grande lançamento de TV transparente. A da Samsung dá pra ver, tem um overlap de telas, né? Então, o que acontece? Tem uma tela na frente e uma outra tela bem mais afastada. Então, traz uma impressão de um 3D. Uma coisa que eu não achei tão bem resolvida, assim, pra ser sincero. O da LG, eu fiquei bastante impressionado positivamente. Então, dá uma sensação, assim, de integração com o ambiente, dependendo da cena. E aí, você consegue um certo efeito holográfico, sabe? Então, esse é meu primeiro destaque. Várias investidas, assim, em 3D, mas muita coisa... Aliás, eu diria que quase tudo sem óculos, né? Então, quer dizer, o mundo tá caminhando pra não mais aquela história das TVs 3D, que lá morreu, né? Mas pra telas que agora conseguem criar uma certa sensação de tridimensionalidade, mas absolutamente sem um device externo, né? E daí, na outra ponta, os dispositivos de realidade aumentada, virtual, enfim, muita coisa da meta, né? Amanhã, quero testar a nova geração de óculos. A Apple também tá fazendo uma série de anúncios nessa semana, né? Então, tem bastante coisa nesse campo. A feira, ela acontece na cidade inteira. Tem uma conexão, não só no centro de convenções aqui de Las Vegas, que aí ele tem espaços gigantescos, mas também a feira acontece em outros dois espaços. Então, nos próximos dias, eu vou explorar mais esses lugares. Por exemplo, lá no Convention Center, tem muita coisa de carro, né? E o que chama atenção é que dá pra ver que, olha, virou basicamente um salão do automóvel, assim, aquele setor lá, logo na entrada. É assustador a quantidade de tecnologia que esses carros têm, né? Então, sabe, o número de telas, o número de projeções nos vidros, o número de integrações, né? Tanto de software, que tem uma coisa impressionante. Quase que o aspecto do carro tá quase em segundo plano, né? Muita coisa também é pra facilitar a eletrificação, né? Então, é carregador sem fio, uma coisa que eu nunca tinha visto. Então, você simplesmente para o carro em cima daquele carregador e a perda energética não é tão grande. Então, quer dizer, não é que carrega muito mais lento, né? E é uma coisa que é super prática, né? Então, é muito parecido com aquilo que nós usamos nos smartphones, né? Então, tem muita coisa que dá pra ver que tá indo nessa linha, né? O carro, mais e mais, é um smartphone sobre rodas, né? Então, a feira, ela se organiza em temas, né? Hoje, eu dei uma boa caminhada também. Aliás, foram mais de 20 quilômetros. Mas uma boa caminhada em devices pra saúde, né? Que é um tema também super interessante. Então, assim, dezenas e dezenas e dezenas de empresas com devices capazes de monitorar variáveis cada vez mais profundas, mais importantes do corpo, né? Então, vai muito em linha com esse conceito de não tratar as doenças, mas tentar ter uma certa proatividade, né? Ou seja, descobrir os bons hábitos ou tentar remediar as coisas ruins de forma o mais proativa, né? Com o mais tempo possível. Então, não ser uma coisa de semente tratar doenças. E também muita inteligência artificial, naturalmente, em absolutamente todas as categorias. Hoje, cheguei perto da parte dos robôs. Até mostrei robô que limpa piscina, robô que corta grama, robô que leva entregas, né? De um lado pro outro dentro das cidades. E aí, me veio um estalo que dá pra ver que, especialmente a questão da mão de obra, várias pessoas me mandaram mensagem, né? Da escassez de mão de obra em várias regiões do Brasil. E também, em outras partes do mundo, a questão não só de conseguir pessoas, mas também dos altos custos por hora, né? Então, dá pra ver que tem muitas iniciativas pra tentar encontrar alguma forma, né? O que eu quero dizer com isso é que eu vi muito esforço tecnológico justamente voltado pro setor de serviços, né? Teve uma coisa que me chamou a atenção quando eu tava caminhando ali na sessão dos carros, que tem muita gente falando da tal da IA generativa, mas eu nunca tinha pensado naquele tipo de uso, né? Então, por exemplo, treinamento de carro autônomo, né? Quer dizer, os carros ficaram, as montadoras ficaram aí por anos e anos e anos andando com os carros pra coletar dados, pra eles aprenderem tipos de ruas diferentes e não sei o quê. E aí tinha uma empresa apresentando uma coisa que faz todo sentido no mundo, né? Quer dizer, se a inteligência artificial generativa, ela consegue gerar conteúdo inédito, por exemplo, pra gerar texto, como é o caso do ChatGPT, como geração de imagem, como é o caso do Leonardo, do Dali2 e tantos outros, aí tinha uma empresa mostrando que você consegue criar praticamente infinitas situações de trânsito justamente usando IA generativa pra treinar carro autônomo ou pra melhorar os sistemas de segurança dos carros, né? Em breve eu vou postar um vídeo falando mais sobre isso, que eu tô apostando menos em carro autônomo e muito mais em sistemas assistentes que aumentam a nossa segurança, que é o que tá acontecendo no final das contas, né? E o porquê que isso tá acontecendo e quais são os desafios. Mas, enfim, é muita coisa nesse sentido, no atendimento. Os estandes das grandes marcas, como é o caso da LG, da Samsung, da Sony, da Mercedes, enfim, são, assim, do tamanho de dois ginásios, pelo menos, assim. Então, eles mostram todas as iniciativas, né? De IoT, de dispositivos inteligentes, como é que tudo isso se conversa. Então, é muito interessante, você consegue ter uma compreensão, né? E uma coisa que eu tô caçando aqui são tecnologias... Eu coloco na categoria de tecnologias malucas, né? O que eu quero dizer com isso? Porque tem muita coisa que você bate o olho e você fala Putz, a chance disso aqui chegar ao mercado é nula, entendeu? É porque ainda não tá maduro, não tá fácil de mexer. Você tem que explicar, a pessoa explica muito pra você O futuro daquele produto, quer dizer, não vai decolar nos próximos 1 a 3 anos. Mas tem muita coisa que nós estamos chegando perto de usar que estavam nessa categoria há 5 anos, né? Então, é super legal tentar colocar na linha do tempo, né? Produtos que são lançados aqui e vão chegar efetivamente ao mercado em 2024 produtos que visivelmente as empresas estão trazendo e elas não divulgam preço, elas não divulgam tempo que isso vai chegar ao mercado justamente porque elas querem coletar as impressões de jornalistas, usuários, críticos, enfim. E aí tem a categoria dos produtos completamente loucos, né? Então, enfim, pode ser que aconteça alguma coisa nos próximos 3 a 5 anos ou pode ser um tremendo fracasso. Então, é muito interessante esse exercício também. Mas me chamou atenção essa categoria aí dos robôs, das soluções voltadas a serviço, da questão da saúde. Muita coisa voltada pra transporte, pra eletrificação, como eu já falei, pra carros. Mas tem incontáveis categorias que eu ainda não passei e que eu vou cobrir nos próximos 2 dias. Então, isso aqui é um comentário muito rápido. Espero que vocês estejam gostando aí de tudo que eu tô tentando gerar de conteúdo e transmitir. E lembrando que esse conteúdo chega até você em parceria com a Fortix. Se você não conhece a Fortix Tecnologia, procura aí e você vai encontrar muita tecnologia aplicada pra sua empresa, pra que você possa ter soluções conversacionais com muita inteligência artificial e que vai trazer resultado pro seu negócio. Então, acompanha aí os stories, acompanha o perfil da Fortix, o meu perfil. Tem boletim também do Olhar Digital. Enfim, muito conteúdo nos próximos dias. Esse é só o primeiro dia da CS 2024, direto aqui de Las Vegas.